Júlia, Tiago, vocês começaram a namorar no dia 27 de março de 2011. A Júlia e o Tiago se conheceram em Virginópolis, cidade da família dos pais, no carnaval de 2009. Mas se encontravam apenas nas festas da cidade, porque ele morava em Belo Horizonte e ela em Vitória do Espírito Santo. Sempre tinha aquele friozinho na barriga de querer ver o outro, mas sempre muito rápido. Brincavam um com o outro e depois cada um ia para o seu lado. Ao longo de quase sete anos viveram muitas coisas juntos, tiveram ótimos momentos e outros bem difíceis que mudaram completamente o relacionamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, ao nosso coração. Em Tiago 1.17, diz que Deus é perfeito em tudo o que faz, e realmente é. Ele foi perfeito quando me deu você. Eu consigo me lembrar perfeitamente. Sempre que eu ia na capelinha, eu via aquela casa lá de cima e por algum motivo tinha muita vontade de ir nela. Pode ser coisa de criança, mas também pode ser que Deus já estava me mostrando o caminho do meu amor. Não tinha como o nosso grande dia não ser aqui, esse lugar tão nosso. Os obstáculos foram superados, nos deixaram ainda mais fortes e convictos de que nosso destino é mesmo ficar juntos para sempre. Sou muito feliz de ter você ao meu lado, onde nesses anos todos me ajudou demais com seus conselhos, sua amizade e principalmente o seu amor. Amor que descobri apenas ao seu lado. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Nem todos os meus sonhos eu podia imaginar que seria tão perfeito. Quanta coisa a gente passou, né? A verdade é que na alegria e na tristeza, pra gente já é uma realidade faz tempo. Enfrentamos os piores e os melhores momentos, mas nunca desistimos um do outro, pelo contrário. Nos unimos e nos fortalecemos ainda mais. Aprendemos a ser felizes sozinhos, mas preferimos ser juntos. Aprendemos a nos amar ainda mais e percebemos que sim, já morava na felicidade dos nossos dias há muito tempo. Aprendemos a nos amar ainda mais e percebemos que sim, já morava na felicidade dos nossos dias há muito tempo. Aprendemos a nos amar ainda mais e percebemos que sim, já morava na felicidade dos nossos dias há muito tempo. Aprendemos a nos amar ainda mais e percebemos que sim, já morava na felicidade dos nossos dias. Aprendemos a nos amar ainda mais e percebemos que sim, já morava na felicidade dos nossos dias há muito tempo. Aprendemos a nos amar ainda mais e percebemos que sim, já morava na felicidade dos nossos dias há muito tempo. O que é isso?